Música Música No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra, seu vinha Você nasceu no seu rio No seu sorriso, ao fogo se desfazendo Então vi você morrendo, sem dormir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra, seu vinha Você sofreu, eu sou rio No seu sorriso, aos fogos me desfazendo Então vi você morrendo, sem dormir No seu sorriso, eu sou rio Música 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 Amém.